Eu vim assim de homem chique. Essa gravata é bonita, hein? Tá bonita essa gravata, né? Rosa bordou. Como é que chama isso aqui? Só um, né? Ah, então eu errei bastante, né? Tô bem de cor. Deu procurar um médico depois disso? Dá um close lá na gravata dele, Dimin. Deu procurar um médico depois disso? Ah, agora eu tô vendo. É que o Dimin tava na frente. Passadinha na oficina, né? Oficina, um abraço. Nota aí, ou não? Nota aí pra passar na oficina. Um abraço ao meu amigo Samuel da oficina... Ó, eu ia falar oficina. Você falou oficina? Maria, você tá me deixando doido aqui? A do óculos? Você falou que tá precisando de óculos. Passa no oficina e fica do lado do homem chique. Também na Benjamin. Já aproveita e já vai nos doura. A Maria, a Maria é mãe do Matheus. Um beijo pra Maria. Eu te estive lá na caseta. Tá dando risada agora da gente aqui.